Está a mim, está a mim, eu vou dar a possibilidade, a puro da... Vanessa? 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 Ali, eu já vi, está a mim! Oh, Lomi! Está a ser boa, está a ser boa! Pau! Pau! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo! Dá-me dizer-ências? Vou ligar braços para ti. Algo, vamos ligar lá para dar a knowledgeable coloque! Os meus mirabeis são hilお願いします para todas as rua. E daqui binh, eu tenho meus filhos venho de casa em casa. É, indo com endire um sorriso paulo mais para todos. É, eu estou muito obrigada. Pau! Me acompanha, muito obrigada! Também ensinei-os isso tipo dum tração a especial. Minimine dajei, tui a praga, tui a praga. Atei. Minimine dajei, tui a praga. Atei. 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 Filma. Para baixo, seぞres, tempo Batum acredite-me. 100 abracem sul dinho, es e seus pedros... Estou bom graças a Deus. Dá apielt de me abatta. Vamos lá. Música 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 Música